Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei mostrar mais uma corrida que está dando muito RP 5.000 RP por minuto, 5.000 RP por cada volta O nome da corrida é Forum LS, eu vou deixar o link dessa corrida aí na descrição Pra você carregar para os favoritos do seu GTA V Aqui na tela de configurações, o tipo de corrida você vai deixar como Rally O número de voltas você pode colocar quantas voltas você quiser No meu caso eu vou deixar 4, que fica mais fácil para explicar o glitch Então confirma as definições Aqui em convidar você vai convidar um amigo No meu caso quem vai me ajudar é o João Pedro Star E no papel preferido você vai colocar como copiloto Apenas o copiloto ganha 5.000 de RP a cada volta, a cada minuto Então vai em jogar Já está preparando a sessão É glitch de RP insano Então aperta continuar Vai aqui pronto para jogar Agora é o seguinte galera A primeira volta você tem que fazer um recorde mundial alto Então pede para o seu amigo ir aí devagar Para que fique um recorde mundial alto Eu vou dar uma acelerada no vídeo Quanto maior o número de voltas Maior tem que ser o recorde mundial da primeira volta Então como são 4 voltas Eu vou fazer a primeira volta Aí em 1 minuto Então 1 minuto e 3 a primeira volta Como vocês podem ver Eu ganhei ali 5.000 de RP Pelo recorde marcado Então galera A segunda volta você já pode fazer aí Mais ou menos em 58 segundos A 59 Então Como vocês podem ver Novamente Ganhei mais 5.000 de RP E o recorde foi batido 59 segundos E assim por diante galera Sempre batendo o recorde A cada volta Então Se você gostou desse super glitch Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma